Oh shit! É! Tá na hora! Vamos lá! Todo mundo ouviu o chamado de Monokuma Então todos se juntaram Na porta vermelha E... quando todos estavam lá Uou! Ah... 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 ele se multiplicou Não, não é multiplicação É só uma ilusão Eu estou movendo Tão rápido que parece que Eu estou multiplicado Ah... what the fuck? Por que que isso é? Isso tá aqui no jogo Cês conseguem dizer quem É o verdadeiro Monokuma? Podemos ir direto Pro elevador logo Ah... Você não tá aqui pra brincadeiras Não é? Brincadeiras, não é? Nós não estamos aqui pra brincar Com você Ok, ok, tudo bem Então se todo mundo aqui estiver pronto Por favor, junta-se ao trem da tortura Ah... elevador Eu vejo vocês lá embaixo Ok, então Vamos Peraí, cara Eu não tô mais preparado pra isso ainda Você nunca vai estar preparado Você não pode mais fugir, Hiro Mas você vai pagar pelos seus pecados Eu disse pra você que não fui eu É sério Isso me lembra Você encontrou a fantasia? Ou aquele bilhete? Ah... bem... não, mas... Ah, mas que pena Então parece que nós temos o nosso culpado Ah... não... ah... Esse não é o lugar para falarmos sobre isso Salvem seus argumentos para quando estivermos na sala da corte Ela está certa Vamos descer lá primeiro Então aí a história vai começar É... Boa ideia Ele está certo Eu preciso fazer isso Eu preciso Fazer isso Eu Não posso deixar Quem é que tenha matado Rifumi ou Taka Escapar dessa Para Todos aqueles que estão vivos E para os dois Que perderam suas vidas Holy shit Aquele que matou Rifumi ou Taka Aquele que matou Dois De nossos amigos O assassino é É alguém que está bem aqui Oh, lexeta Eu não quero perder mais tempo aqui Nessa sala Vamos direto para o elevador e... Eu dei uma respirada bem Profunda E exalei bem devagar Comecei a andar em direção ao elevador E quando eu estava lá As portas se fecharam Por conta própria E a caixa de metal começou a se mover O barulho do elevador Continuava nos acompanhando Cada vez mais baixo que nós íamos E não tinha mais volta Até que dessemos um jeito nisso Não poderíamos ir para qualquer outro lugar Eu não sei quanto tempo levou para o elevador finalmente parar Mas o elevador parou E as portas se abriram Abrindo Abrindo E um cruel destino Wait, what? A sala mudou? Ah, a sala mudou? Ah, eu vejo que vocês tantos se juntarão Eu acabei de perceber o quão pouco de vocês estão Sua vida escolar deve estar chegando ao clímax Ah, é só por sua causa Ah, por que... Ah, por que você está fazendo uma coisa tão cruel como essa? Ah, como é que é? Você me odeia tanto assim? Mas eu sou tão fofo Pare de ficar de brincadeira e comece a trial Não me apresse, não me apresse Eu vou começar E eu jamais serei do tipo que fala Fiquem ligados para a class trial depois dos comerciais E eu jamais faria vocês te esperarem tanto Ok, vamos começar Peguem os seus lugares E então As cortinas se abriram mais uma vez Um julgamento mortal Uma citação mortal Uma traição mortal Uma caminhada mortal Uma defesa mortal Um destino mortal É tudo mortal nesse jogo Uma mortal class trial E vamos nós Alright, yeah Vamos começar com uma explicação básica da class trial Então, seus votos vão determinar os resultados Eu acho que não precisamos de novo De mais um tutorial como esse, não é? Se você puder descobrir quem fez isso Então, apenas eles vão receber punição É Mas, se você escolhe o errado Então, eu não vou precisar de... Wait, what? O que foi isso? Que? Como é? Isso foi o héroe Ele não tem um alibi Para quando os mortos foram fechados E nós o encontramos em aquele suco Oh, pera, já? Não tenta denigá-lo Você matou-los Eu não Alguém me saiu Eu estava dormindo O resto do tempo Eu não sei o que a coisa sobre isso Deixa você matou-los Matou-los O que você está chamando de matou-los? Eu sou um suco, mas nós temos evidência Blueprint para o suco Oh, shit, é verdade O que foi usado para construir-lo? E tudo foi encontrado em sua sala Você tem que me lembrar A evidência é bastante compreensiva Mas eu não acredito Não pode ter sido ele Calma, Hiro 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 é mesmo um assassino? Ou então Antes de qualquer coisa Nós temos que esclarecer isso Já? Já um bullet time? Ok O test do futuro Provavelmente vai ficar muito feliz Com Tendo que traduzir o bullet time Logo assim de começo Mas Ok, temos a mensagem Da Yasuo Hiro E o blueprints Não, não, não Não, não Não, não Tudo foi encontrado em sua sala Ok, vamos lá Mais uma vez Nada aconteceu No primeiro try Os blueprints, a primeira parte Eles estão todos provando Exatamente Não, não, não Não tem nada a ver Esses blueprints não são dele Não, 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 não Estamos seguros de que Hiro realmente fez esses blueprints? Exatamente Bem, olhe isso É a nota que Hiro escreveu Pessoal de todo mundo para se reunir Depois do alter ego desapareceu Não fala do alter ego assim A mensagem é obviamente diferente O que você quer dizer? Sim A fonte era diferente É Não tem jeito que você poderia pensar Que a mesma pessoa Que fez ambos Apenas que aquela pessoa Que fez o ponto Que despegue a sua mensagem Não As diferenças São maiores do que isso É, exatamente Vamos Eu não sou capaz De pensar De tentar mudar Minha 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 Eu tenho que concordar Hiro Não E a fiabunha concorda com a gente Quem estava em aquele robô justiça? É como o que Hiro disse? Havia realmente alguém Rando em um segundo Suito? O indivíduo Hidro 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 Eu não acho Que tem É claro Que ele passou Isso pra mim Eu não acho Que tenha sido Uma segunda fantasia Eu acho O Illuminati Não Só pode ter sido o Hiro Eu acho que era ele Mas Eu acho que pode ter sido armado Mesmo Não tem dúvida O Hiro É o primeiro Suspecto Isso não faz nenhum sentido Você apenas disse que o Hiro não faz Isso É o perfeito O Hiro Foi o indivíduo O Hiro Não é o culpito Exatamente Então o que você está dizendo É Isso É certo O culpito Neste caso Não tem nada a ver com estar No robô Justiça Sim Foi tudo armado O Hiro Ele tava no fantasia Mas Ele não soube de nada Ele tava dormindo O que ele tá falando? O que ele tá falando? Também queria saber Eu também queria saber Oh 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 Ok 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 É claro que eu posso dizer Eu já sei o que que é Tava claro Logo quando a gente Contra Aqui A maca A maca A maca foi o que moveu ele Mas ao mesmo tempo Tem mais uma coisa Exatamente Era isso que eu ia falar Tem também o outro pano lá Aquela lona azul Essa lona azul Eu vou usar Não tem nada Pra esconder O sangue O sangue Tch 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 Tcho Tch 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 Hummm... Depois, quando o corpo de Taka apareceu no repositório... ...e também foi a Dolly. Hummm... Em outras palavras, você acha que eles usaram a Dolly para mover o corpo. Estou certo? Eu tenho certeza de que você não está errada. Hã? Você está absolutamente positivo que a Dolly estava na sala de equipamentos quando encontramos o corpo de Taka? Ah, sim? Eu estou com 100% de certeza? A Dolly foi criada especificamente por mover objetos grandes entre o repositório e o artigo. Hummm... Muito estranho, verdadeiro. A descobrir que ela tinha feito o seu caminho para o equipamento. Não é possível que ela esteja no repositório todo o tempo? É verdade? Ela levantou uma objeção? Como você responde? Não há desculpa em ser errado. Ninguém espera muito de você. Você não aceitou o fato de que você não entende o que está acontecendo em mim. O que foi que eu resolvo todos os casos dessa porcaria de escola? Não esperava que alguém seria tão legal quando estava sendo tão babaca comigo. Mas... Eu posso mudar a ideia dela. Eu posso mudar o pensamento dela. Eu só preciso explicar como que a maca foi movida da sala de equipamentos para o repositório. É... Como? Eu não sei, mas tem um novo Bud's Time. Vamos lá! Vamos lá! É hora de provar que eu estou certo! Ai! Droga! Eu já comecei mal! Pfff! Tá legal! Eu adoro isso! Embora seja muito ruim... Hummm... Eu acho que eu consigo explicar para vocês qual foi o novo elemento. Essa munição que nós temos aqui embaixo agora, nós temos que recarregá-la. Então... É! Pode ser um pouquinho complicado assim de primeira e... Aparentemente... É! Um pouco! Quando as coisas ficarem escuras e não der para enxergar os botões, eu tenho que seguir o ritmo. Eu não vou saber quantas munição eu tenho, eu acho, mas... Oh, meu Deus do céu! Ok! Estamos indo muito bem, na verdade! Ah! Ah! Droga! Agora eu não enxergo nada! Ah! Essa não, ela não tem muito tempo! Ah! Droga! Ela está com pouca vida! Ela está com pouca vida! Eu só preciso acertar mais um pouco! Dois ou três tiros no máximo! Eu só preciso entrar no ritmo de novo! Oxi! Acerto! Eu recarguei mais balas! Beleza! Vamos lá! Eu não posso concordar! Mas é bom você concordar, porque tinha manchas de sangue na roda daquela maca! Eu preciso provar! Sim! Toma isso! Caraca! Eu nunca achei que eu ficaria tão animado em encontrar a Liseira Celeste! Isso! Isso! É! 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 Se você está usando essa camisa, você acha que poderia realmente entrar em uma posição assim? O que é isso? Pense-se ao que você disse quando todos estávamos a camisa juntos, lembra? É! 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 Os tchau! Supe rígido e cumbersome. É muito inútil que você terá a dexteridade para se torcer o corpo em um parque. Bem, eu quero dizer, não é isso apenas a questão de tirar o supe quando você está pronto para mover o corpo? Eu não acho que tirar o supe foi uma opção. Se você lembra... Eu já sei, eu já sei, esse caso está muito na minha mão. Eu só preciso de mais evidências. Isso é verdade. Parece impossível colocar o supe ou tirar o supe sem ajuda. Então, você realmente não pode tirar o supe por si mesmo? Você não é só fazer o supe? Claro que eu não estava fazendo o supe. Ele poderia tirar o supe por si mesmo. É, seria óbvio demais. É, aceita. Perfeito, sacro. Ah... Que? O que? Você esqueceu da foto que eu peguei? Você todos conseguiu um bom olhar? Você não? A imagem do Heifumi sendo tirado por Robo Justice? Se quem estava naquele supe não era o culpito, como você explica isso? Ok... Talvez... Além disso, você lembra o que o agora desistido Heifumi disse? Ah... Como foi que você se machucou? Ah... Um cara me acertou! Que cara? O robô da justiça! Megazord! So long as those facts exist, the proper conclusion is beyond question. The individual inside the suit and the culprit are one and the same. It was hero, without a doubt. Mas... Isso não faz sentido! Um segundo! Ainda é muito mais tarde para chegar à conclusão. Além disso, não há uma velocidade para decidir quem fez isso. Antes de irmos para um verdadeiro, não deveríamos explorar todas as possibilidades? Sim, por favor, Kyoko. Em vez de se desistir em um ponto de vista, a verdade é descobrida por analisar as coisas de todos os lados. Talvez. Mas onde vamos de aqui? Vamos revisar esta série de eventos infortáveis desde o começo. Talvez vamos encontrar algo novo. Ah, mas que saco! Ah, exatamente! Yoko não concorda, mas nossas vidas estão na linha. Se isso é o que é necessário, nós temos que fazer isso. Plus, talvez possamos saber onde estava Kyoko quando tudo foi desistido. Não é Kyoko? Ok, então. Vamos ver mais uma olhada sobre o que aconteceu. Vamos lá! Tchau! 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 Meu Deus, foi quando a Celeste ouviu, quer dizer, viu uma sombra. Quando a Celeste nos disse isso, nós decidimos dividir e procurar o segundo quadro, e logo depois disso, eu vi alguém se movendo no terceiro quadro, e eu pedi a todos assim que eu fiz. Ah, esse foi o grito do Hifumi, tá? Não vou tentar aumentar muito meu som porque minha garganta não tá muito boa. Ah, tá. Ela é o Hifumi lá da enfermaria. Aquele momento, nós decidimos dividir em dois grupos. A Celeste, Hina e eu voltamos ao ofício de médico, enquanto Sakura, Yakuya e Toko procuraram após o suspeito. Ai, droga. Quando ele voltou ao ofício de médico, nós encontramos o Hifumi, morto. E é quando nós ouvimos o anúncio de descobrimento de corpo. Eu vi a Celeste e a Hina lá e voltamos ao terceiro quadro, para deixar os outros saberem o que aconteceu. No entanto, nós apenas descobrimos o corpo de Taka na sala de equipamentos. Cara, esse alarme... Exatamente. A gente só ouviu um alarme. Isso tá muito suspeito. E é quando eu lhe disse a vocês sobre o Hifumi. Então, os três de nós iremos para o ofício de médico. Mas, logo depois que nós voltamos ao labo de física, ele entrou em Celeste, que chegou depois de nós. E ela nos disse algo muito surpreendente. Ai meu Deus, essa foi a hora que a Celeste fala que o corpo do Hifumi desapareceu. Cara, foi a maior idiotice do mundo. As duas terem deixado o corpo dele ali sozinho. Cara, não faz sentido. Então, nós nos lembrávamos que deixámos a Taka na sala de equipamentos. Então, nós voltamos de novo. Isso não pode estar acontecendo. Estamos alucinando a coisa do tipo... Minha voz da Sacro não estava aqui boa hoje. Mas, quando chegámos lá, nós descobrimos que o corpo do Hifumi também tinha desaparecido. A próxima coisa que nós conhecemos, nós estávamos procurando a escola por dois mortos mortos mortos. Depois de algum tempo. A Celeste nos informou que ela tinha encontrado os mortos. E nós todos nos dirigimos para o repositório. O que é onde nós estávamos. Naquela porta. Droga. Eu acho que isso sobre isso. Eu entendi. A whole coisa parece excepcionalmente complicado. Certamente parece para mim que essas não são uma série simples de eventos conectados. Ok, bem... Se isso é verdade, então o que? Em vez de uma série única de eventos, Eu acho que nós temos que considerar cada murder uma situação separada. E desde lá, nós podemos descobrir as contradições que envolviam todos eles. Agora então, vamos começar. Começando com o que aconteceu com o Taka. Ahn... Ok... A contradição escondida no que aconteceu com o Taka. Para descobrir a verdade desse caso, eu tenho que encontrá-lo. Não importa como. Tá legal! A verdade escondida na morte do Taka. O que pode ter sido? O arquivo do Monokuma? Não, não pode ser isso. Então, sobre a morte do Taka. Eu me pergunto se você morreu antes de ele. Ou talvez foi depois? Eu não faço ideia. Nós já sabemos em que ordem eles foram mortados. Ahn... Taka veio ultimamente. Será? O que faz você dizer isso? Porque do número dos Justice Hammers. Oh, ok. É verdade que o Hifumi foi morto com o Justice Hammers 3. Talvez faça sentido. O Hifumi foi morto com a morte do Justice Hammers 4. Veja? Então é óbvio que o Taka veio depois. Não, mas... Só pela reina estar falando significa que ela está errada. Não é... E a contradição tem que ser com ela. Só pode ser isso. Muito bem, vamos lá. Depois de um bom tempo, eu encontrei a palavra que eu precisava pegar e usar aqui. Porque nós não sabíamos a ordem. Aquela ordem, na verdade, poderia ser qualquer ordem. Não faz sentido. Espera. Não há razão de assumir que os Hammers foram usados no mesmo ordem que seus números. Se qualquer coisa... Isso é apenas uma forma de que o Taka tentou desguiar suas ações. Então você está dizendo que o culprito queríamos pensar que os Hammers foram usados em ordem. Mas na realidade, o Taka foi morto antes do Hifumi? Ok, então. Vamos ver a prova. Oh, shit. Ok. Evidentes que provam que o Taka foi morto antes do Hifumi. Tem que ter uma coisa que revele a hora que ele morreu. Oh, shit. Ok. Que que é isso? É um... Hanuman's Gambit. Ok. Eu não sou muito bom nisso, mas... W... R... T... Ah, pera. Ah, você está tornando isso fácil demais para mim, Danganronpa. É... É o Erso Watts, não é? Eu acho que é. Eu preciso de um I. Me dê um I. Me dê um I. Me dê um I. I. Eu ainda não sei jogar isso direito, esse troço. Eu não sei quanto de dano que eu dou, quanto que eu tenho que dar. Risswatch. Deu a... Aí. Ah... Eu não sei quanto de dano que eu dou nisso, se eu tenho que dar dano. Eu não sei porque que tem outras cores. Mas... Aqui está. É o relógio de pulso dele. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. 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 Taka foi morto em 16h. Então, todos os alibis para o seu suicídio vão sair da janela. Porque quando ele foi morto, nós ainda não nos reunimos na sala de ensino. Ainda não foi morto no caso do Taka. Mas todos os nossos alibis ainda se mantêm para a morte de Hifumi. É, exceto pelo seu e do Hiro, Kyoko. É verdade. Com ele, pelo menos, nós estamos todos seguros. Quando ouvimos o Hifumi gritando, nós estávamos todos juntos. Excepto por Hiro e Kyoko. Eu quero acreditar que tem algum jeito de ele ter morrido. Então, todos os alibis para o médico. E é assim que nós encontramos o seu corpo. Isso é totalmente verdade. Estamos todos seguros. Oh, sei. Então, eles devem gravar ele gringando em uma janela ou algo assim. E aí, lembrem-se depois. Ah, acho que não. Taka foi. Onde está a janela? Eu não sei. Ah, pfff. Eu não sei, mas eu estou positivo de que foi isso. De qualquer forma, nós todos temos alibis sólidos para quando ouvimos o Hifumi gringar. Desde que todos nós estávamos juntos, claramente, nenhum de nós poderia ter matado ele. E ele não está parado lá. Foi a coisa mais idiota que vocês já fizeram. Foi a coisa mais idiota que vocês já fizeram. Foi a coisa mais idiota que vocês já fizeram. Espera. Então, o que se a janela de Jill fizeram? Ela poderia ter levado o corpo de Taka fora de lá. Mesmo se ela pudesse tirar ele, não há jeito que ela poderia ter feito o mesmo com o corpo de Hifumi. É. Porque, como nós apenas estabelecemos, ela foi passada na sala de equipamento quando o corpo desapareceu. Além disso, eles não fizeram o mesmo. É, eu acredito. Se você... É impossível que nenhum de nós pudesse ter matado o Hifumi, ou ter mudado o seu corpo. Na outra parte, Kiro e Kyoko foram desaparecidos. Então, eles, certamente, poderiam ter feito essas coisas. Ela fala Kyoko. Haha, que fofo. Então, o que agora, Kyoko? Por agora, nós não podemos ficar fixados em quem fez isso, ou só vamos continuar indo em círculos. Então, em vez de quem, eu proponho que nós começarmos a falar sobre como. Em particular, eu acho que precisamos descobrir como o corpo de Hifumi se mudou. É verdade. Nós procuramos em todos os lugares, mas não conseguimos descobrir como explicar o corpo de seu corpo desaparecer. E, segundo o que a Celeste disse... Ah, não poderíamos ter saído de lá por mais de um minuto. Então, o assassino deve ter... Ah! Então, o assassino deve ter ido lá pelo corpo dentro de um minuto. É o que parece. Seu corpo, aparentemente, desapareceu. Em um minuto, ela e a Hina tiraram seus olhos de ele. Mas o assassino deve ter sido muito tempo para o quarto, para o quarto, até o terceiro, em aquele período de tempo? Eu sei, cara. Isso está bem estranho. Não tem como alguém ter transportado um corpo daqueles em menos de um minuto. Oh, cara! Sim! Não há um jeito! É impossível! Bem... O que se eu te disse que existia uma maneira para fazer o impossível possível? Eu acho que sei o que ela vai falar. O que? Como? Se o corpo morto... fosse para se mover em seu lado? Meu Deus, é... Tá legal. Eu não quero ficar dando spoiler da minha teoria, mas... O corpo... ...moveu em seu próprio? É! Não! Não outro! Calma! Yasuhiro, não é isso! Yasuhiro, não é isso! Não tem nada a ver com o oculto. Eu acho que o que ela está dizendo é que nós pensamos que Hifumi estava morto, mas talvez, na realidade, ele ainda estava vivo. O problema é... Se ele estava... Você está dizendo que Hifumi não foi levado fora da oficina de médico, mas simplesmente saiu em seu próprio? Mas, eu quero dizer... Nós encontramos o corpo dele! Ele estava morto! É! Talvez ele estava simplesmente jogando lá. Mas... Isso... Não é possível! Você disse que quando nós primeiro encontramos o Hifumi na oficina de médico, há uma chance de ele ainda estaria vivo. Não. Não. É impossível. Hifumi estava morto! E sem dúvida. Não! Você não sabe disso como? Você não tem como saber disso! Aproveitando com o nosso corpo de descobrir e com o resto de nós. Hifumi mortos foram mortos. Mas é por isso que o nosso corpo foi feito! Nós realmente não sei se sobre isso? Eu não tenho certeza. É, exatamente. Ok, ok, ok. Eu acho que tá tudo se aliando aqui pra mim e eu já sei o que contradizer aqui nesse caso. Não! Ele não estava morto naquela hora. Oh, nossa, eu não acredito que eu acertei. Eu fiquei bastante tempo pensando. Você acertou para o Hifumi? Talvez não. Ainda assim... Mas isso também foi na mesma hora em que o corpo de Taka foi encontrado. É. É certo. Não foi muito tempo depois de encontrar o corpo de Taka que ouvimos o acertamento. Então, há uma boa chance de ter feito um erro em algum lugar. Eu acho que nós nos confusamos se o acertamento foi para o Hifumi ou o Taka. Primeiro de tudo, se dois corpos haviam sido encontrados, realmente deveria ter sido dois anúncios. Exatamente. Teve, mas... Foi mais tarde. Não. Monokuma simplesmente se tornou louco e envolveu-os juntos em um. Não, é impossível. Ele não pode ter feito isso. O que você disse, Monokuma? Algum comentário? Bem... É um problema muito sensível. Então, eu não posso entrar em muito detalhes. Mas o que eu posso dizer sobre a anúncia de descobrição de corpo de Taka é que... É só que se transmite quando três ou mais pessoas encontram um corpo de Taka para a primeira vez. Eu não posso responder a nossa pergunta, mano. Nós estamos perguntando se você é um buraco de Taka. Não, não. Na verdade, isso foi bastante. Hã? Você disse que apenas se transmite quando um corpo se descobriu pela primeira vez. O que significa... Mesmo que nós encontramos o mesmo corpo de Taka depois, ele não fará a anúncia de novo. Se isso é verdade, então, por que foi a anúncia de novo depois? Hã? Depois? Exatamente. Nós ouvimos a anúncia de descobrição de corpo de Taka duas vezes. A primeira vez ele tocou quando encontramos cada um dos corpos, tanto na enfermaria quanto na sala de equipamentos. E a segunda vez foi quando... Hã? Foi quando... Os dois corpos foram descobertos. O que não faz sentido de acordo com o que o Monokuma disse. É, foi aí que tocou. O Monokuma falou que é pela primeira vez, então... Não parecia estranho no momento. Mas ele contradica o que o Monokuma nos disse. É, exatamente. Exatamente. Se nós tivéssemos realmente rediscover os dois corpos, o anúncia não deveria ter falado. E na realidade... Quando os dois corpos mortos foram rediscoverados... Um deles foi, na verdade... Ele foi rediscovered pela primeira vez. Então, quando você me encontrou pela primeira vez na oficina de enfermaria, ele ainda não estava morto. E ele ainda não estava morto até mesmo. Ele ainda não estava morto até mesmo quando entramos em ele no repositório. Ahn... Ok... Eu ainda não sei como que... Há uma outra coisa que me leva a acreditar que ele ainda estava vivo na oficina de enfermaria. Ahn... Eu sei, eu sei! Porque ele era super bom ao jogar morto! Ahn... Eu acho que não! Essa é a única lógica que eu já ouvi. Mas, honestamente... Eu não acho que há qualquer coisa que pode provar que ele ainda estava vivo. Ok, mas... Vamos ver outra vez nos eventos relacionados ao descobrimento do seu corpo. É, por favor... Isso vai ser... Tipo, muito importante. Principalmente na hora que... Eu não sei se ela vai falar, mas quando... A... Hina chora em cima dele. Calma, Celeste. Vai valer a pena. Vamos lá. Tem uma coisa que prova que... O Hifumi ainda estava vivo. E eu tenho que mostrar isso para todo mundo. Ok! Vamos lá. Eu acho que sei o que é. Eu não lembro de ter mostrado para Kyoko, mas é um jogo. Ela provavelmente sabe assim que eu descobri. Então... Hifumi Glasses. Os óculos do Hifumi. Exatamente isso. Ok! Ok! E então... Quando eu e Celeste estivamos no banheiro... Seu corpo desapareceu! Ok! Tem que tudo bem! E a próxima vez que vimos seu corpo... Ele estava no repositório. Mas quando você compara seu corpo antes de ser movido... E seu corpo depois de ser movido... Tem uma coisa! Além do que a mudança em como ele foi posicionado... Não! Não havia nenhuma diferença notável. Tinha seis celestes! Não! 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 Quanto a gente encontra o Hifumi no quarto de ponagem... Inspeber, os... Bom! Mas quando nos encontrimos ele em novo no repositório... Eles foram impensíveis! E... Eu encontrei os itens que ele usou para limpar elas no canto do trabalho do município do trabalho do município. Aquele... Aquele paninho da... Princesa Pudim, sei lá... Ah, cadê? Ah, aqui! Ah, eu fumo! Foi uma paveta de limpa com um cartão de cartão. Ai, vergonha demais já trazer isso pra cá, não é? Aquele que eu estou fazendo com a paveta, deveria fazer as coisas claras. Esse pedaço de fruta foi usado para limpar as linhas de paveta de paveta. E o mascote da fruta é o mesmo que está na câmera digital, certo? E a câmera de paveta de paveta de paveta de paveta? Paveta de paveta, claro. Onde está você? Princesa Piggles. De Demôn Angele, a princesa, acho que. Eu acho que qualquer um só que a paveta de 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 paveta. É, eu acho que sim também, até porque eu não queria bullying comigo. Eu vejo o seu ponto. E a única pessoa aqui que paveta de 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 paveta. É... o que exatamente? O que eu digo é que o sangue na sua blusa foi tirado usando a sua própria blusa de limpeza. Não é verdade. Isso não significa que ele tirou a blusa e caiu. Ele não vai ter benefício de uma blusa de limpeza além do seu proprietário. Isso é um bom ponto. Mas deve ser ele, certo? É um bom ponto de vista que ele ainda está vivo no office de medicina. Ele pretende ser morto. Então quando ele está solto, ele põe as leis de limpeza para que ele possa ver. Então ele se levanta e sai por dois seus próprios pés. E com isso, a tarefa impossível de mover seu corpo copioso, não é? Se ele estivesse apenas pretendo ser morto... O que foi com toda essa blusa? Foi dor ou algo? Imagine que o office de medicina contém de limpeza de limpeza de limpeza. Ele provavelmente usou uma dessas. Eu pensei que ele estava jogando com uma blusa de limpeza. Ele tinha que ir em todos os lugares. Mas ele ficou louco com isso e tinha que limpar suas leis quando estava feito. Que idiota! Se o corpo de medicina ainda estava vivo nesse momento, a desaparecimento do corpo de Taka é facilmente explicado. Mas deve ser perfeitamente óbvio que ele deve ter movido o corpo de Taka. Talvez nada, com certeza. Nossa, eu estou dormindo aqui. É claro que o que moveu o corpo de Taka foi... O rifume. Eu tenho! Só pode ter sido ele. Caraca! Exatamente! Nossa! Tá tudo fazendo sentido! O rifume preparando tudo! De dentro! É! O rifume preparando tudo! O rifume preparando tudo! Então, o rifume não era apenas outra vítima nesse caso. Ele era um dos assalantes. Eu não queria estar acreditando nisso, mas infelizmente é a teoria mais plausível agora. Mas... Isso significa que ele tomou parte nas murdersas. Sim! Eu só não acredito. Você está tendo problemas. Você vai me ajudar a mostrar mais um pedaço de evidência? Tem mais? Oh, absolutamente! O único maior fato que o seu envolvimento ainda tem sido revelado. Você sabe do que eu estou falando, certo, Makoto? O item que ele tomou do corpo de Taka. O corpo de Taka. Ah! Ok! Eu me lembrei! É o... A coisa que o rifume roubou do Taka. Só pode ter sido... Aquele papel! Cadê? 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 Ah... Ah... Gente... Tá, calma. Tem dois. Tem... o bilhete inteiro. Deve ser isso. Não faz sentido... É! Exatamente! Ok! Você está falando da nota que o Fumi tinha escutado, não é? Uma nota escutada? Isso é certo! Nós achamos que ele está encurado em sua cabeça. O que? É! 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 Não está as calças do слово! Pode ter sido as calças do Fumi! Ai, meu Deus, eu amo esse jogo. Não, brincadeira, só pode ter sido Taka. Embora... Cara... Eu não tô gostando de pra onde isso tá indo. Ai, droga! Oi, que? Aham. Que? Just to be clear. Tik Tok is toxic and Puffy is foaming. Ok, entendi. Oh, yes! Why must you ruin it every time? Ah, foi mal, eu acho. Cara, Janosajack tá realmente assustadora. Mas, ainda assim, eu não posso deixar ela me afetar. Vamos lá! Mais uma Bullet Time! Mais legenda para tenham sofrer enquanto tá no futuro. É isso, esse é um problema do texto do futuro, na verdade. Temos três Truth Bullets. Talvez seja o suficiente pra isso, eu não tenho que pegar de lugar nenhum, mas... ... 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 Sim, mas pode ter sido qualquer marreta E eu tenho a resposta bem aqui A arma usada pra matar o Hifumi Que não era as marretas Vamos lá, pessoal, tá na hora Meu Deus, isso vai ser No mínimo Eu acho que não vai ser tão difícil Uh, ok, é aqui Foi o Desculpa, sacro Eu não tinha um fete Ok, calma Que foi usado Não 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 tem que ser nenhum dos Justice Hammers, Hiro! A arma de murder não era um Justice Hammer em todo. Não, era algo completamente diferente. Mas, sério? Uma arma diferente? Específicamente, um hammer do repositório. O assassinato poderia facilmente usar isso para matar Hihifu. Exatamente. All the hammers in the repository were covered in bricks and debris. But, for some reason, one of them had been scrubbed clean. And the reason it had been scrubbed clean was most likely because it was used to commit murder. If the hammer was covered in Hihifu. Of course, they would have to clean it off. I'd also like to point out that the repository has all kinds of hammers. The big ones, the small ones, even some flat mallet-like ones. I think whoever made the Justice Hammers used those as a basis for their design. If that's true, that would explain the Monokuma files note about the wounds being similar. So, Hifumi moved Taka's body to the repository, where someone then used a hammer to kill him. And the one who betrayed him. Hold on. I still think it's strange to assume someone was working together with him. The way the graduation rule works, there is no benefit to helping someone else carry out a murder. And the idea that anyone would work together like that is simply ludicrous. We talked about this, did we not? Okay. You have a point there, but... Espera. E se... Oh! Mano! Só agora que caiu a ficha pra mim e o Hifumi... Eu não acredito. Nossa! Eu quero muito passar por esse bullet time, embora eu tenha que traduzir isso depois, mas... Based on the rules that have been laid out for us, even if more than one person is complicit in the murder... Sim! Only the one who actually carried out the act can graduate from you. I think the rule holds true. It is simply impossible that two people work together with us. Tudo bem! Tudo bem! That is how the rule was explained to us. But the only rule applies if there is one murder, right? In this case, however, there were two murderers. Exatamente. Eu vou pegar isso daqui... Não! Eu não consegui pegar a droga! Ok. Eu peguei. Even if more than one person is complicit in the murder... Sim! Only the one who actually carried out the act can graduate and survive. Assuming the rule holds true, it is simply impossible. Não é impossível, deixe que você tenha dois assassinos diferentes para dois casos diferentes, Celeste! Holy shit! Since there were two murderers, it's at least plausible that more than one person was involved. What do you mean? If there's only been one murder, then yes, the idea of an accomplice isn't really worth considering. Naturally, if only one person can be saved per murder, an accomplice has no risk versus reward benefit. Risk versus reward benefit? The payoff for working together. The reward that balances out the risk of taking part in the scheme. There's no point in being someone's accomplice if there's no benefit to you. However, if there were some potential mutual reward for the risk, then cooperation becomes possible. You're saying that two people could act as each other's accomplices to commit two separate murder. I think that's what the true killer told Hifumi. They would each have an accomplice for their crime. And based on the case's events, Hifumi would have been the first one to act, murdering Taka. They made him carry out the first murder so he couldn't back out of helping them later on. So in this case, there wasn't one single person committing multiple murders. Instead, each person killed someone, creating two separate incidents. And Hifumi looked like another person because that's how the true killer designed it to work. A single suspicious individual, a similar weapon used in each crime, disappearing bodies. By creating one single set of circumstances, they made it look like one person was behind it all. The first one picked their target and managed to convince them to go along with their plan. And then, to avoid the no accomplice's rule, they simply killed their accomplice. Which, if true, means that betraying Hifumi was part of the plan from the very beginning. That's just... awful! How could anyone be so cruel? Do you think so? I can't help but admire its cunning. Still, their choice of accomplice seems... odd. Do you think so? That's what I get in your mind. This is how I get in your mind. I understand how many teams could be involved. But then, who was the one pulling for a hefumi straight? That's the number 1 is now! That's our problem. That's the number 1 right now! para fazer uma sequência de ações e no final matou ele nos debates até agora o jeito como o caso tem sido vendado quando você considera tudo só apenas uma pessoa que se encaixa nisso e é aqui diante de todos que eu declaro que é apenas uma pessoa que conquistou a confiança do rifame até agora desde que entramos nessa escola celeste foi você